Música Bom dia povo feliz Ou boa tarde Ou boa noite gente Depois de uma boa noite de sono Um bom descanso aqui em La Paz no Equador Uma cidadezinha bem pequena No meio do caminho Pra Cuenca Que é pra lá que nós estamos seguindo Foi muito agradável né Dalsian? Né? O Dalsian está concentrado E nós agora vamos pegar Novamente a estrada Nós dormimos A 3.100 altitude Eita tem um cone bem aí Tem polícia A 3.100 altitude Amanheceu com 11 graus Hoje de manhã Bem friozinho Estão fiscalizando Quem está vindo de Cuenca Mandou parar E agora tem que arrancar A nossa subida O policial só perguntou Da onde era Se estava tudo bem né Dalsian? Bem tranquilo Tranquilo Falei que estava tranquilo Passeando com um lugar bonito Falei Tranquilo né Então tá bom Bora Bom dia Isso aí Agora vamos encarar Passando de novo Então a 3.100 altitude Que a gente dormiu Bastante alto Amanhecemos com friozinho E continua frio gente O tempo assim Bem nublado E já saímos subindo Gente E nós Já são 11 horas da manhã A gente resolveu Sair sem Tomar o café da manhã Porque ontem Antes de ontem A gente encontrou No caminho Vários restaurantes Daqueles de beira de estrada Que servem Truta Truta que é o peixe De água gelada E Mas a gente tinha Acabado de tomar café E acabou Não provando A truta Aqui do Equador Então hoje Nós saímos Sem o café da manhã Se tiver algum restaurante Que serve truta Aqui na região Nós vamos parar Para comer a truta Senão Vai ser o café normal mesmo E o pãozinho daqui O Dalsy pode comer Né Dalsy O fermento Não é químico Não é com vírus Provavelmente É fermento com bactéria Come normal Igual o da Bolívia Do Peru É Não faz mal nenhum Então é bem Mais tranquilo Para o Dalsy Tomar o café da manhã E se encontra pão Muito facilmente E se nós estamos Gostando do Equador Muito gente Peça Peça no sonho Realizado Aquele sonho Que a gente sonhou Por anos Poder estar aqui Até que enfim A gente conseguiu chegar E está sendo Muito Muito agradável Os passeios Aqui Uma paradinha Até que o Marisa Filmou as flores Ali Depois que subiu Mais de 100 metros Toma 3.200 Agora de altitude Gente Então tem que estar subindo Record aqui Para o Iabuti Motorhome Pronto Paradinha aqui Meia pista Porque aqui não tem Espaço Para a gente Estacionar fora da pista Todo o percurso Que nós andamos É assim Todo Estrada bem boa Tudo concreto Bem bacana E o último morrão Bonito Gigante por aqui Gente Nós paradinha aqui Está até chovendo Já E tem gente lá Imagem de flor Flores do caminho Mariu da Belegula Quem quiser ver flor É lá com ela Dá chuva Gravando flor E brota Novo recorde De altitude Aqui no Equador Do Jabuti 3.300 De altitude Estão Legenda por Sônia Ruberti 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 E a entrada para Las Nieves que está a 11 quilômetros E um parador que tem tortillas, gente Eu vou ali comprar as tortillas E aqui a placa, gente Cuenca está a 55 quilômetros e nós continuamos circulando pela rodovia E35 A 3 e 300 de altitude e subindo mais um pouco Nós estamos lembrando que a primeira vez que a gente pegou a cordilheira Nós fomos parar em Cusco e Cusco está nessa mesma altitude, Cusco no Peru É 3.300 metros acima do nível do mar Brotalhado, estou dando uma entrada no meio do mato aqui que é mais limpo um pouco Cheio de flor, florzinha Olha, vermelhinha Para a gente ter essa ideia de, olha a beleza De olhar aqui de cima, olha Olha só Que chiqueza Vou dar um zoom agora para você melhorar a imagem Lá, passando um carro lá embaixo Naquela estrada de chão A nuvem está tudo fechada E sobre a montanha Bem para cima ainda tem montanha E lá mais embaixo Tem uma cidade Olha Bem ao longe Mas é muito bacana E a nuvem subindo Nós estamos a 3.300 de altitude Aqui no Equador Olhando esse vale chiquitoso aqui Muito bonito E frio Gente, gelou o negócio aqui Gelou e gelou com força Olha, vendo um busão lá Nós vamos para a carribanda Paradinha técnica aqui na beira da pista Trancando meia pista Para a gente poder tomar o café da manhã E lembrando, povo Que aqui é um sobe e um desce Um sobe e desce Não tem uma parte plana E quando nós estamos subindo aqui Sempre Porque o jabutita pesado E é um carro velho Nós estamos usando sempre a segunda marcha Aí o bichão sobe devagarinho Gemendo Mas está subindo Então estamos indo E dando oportunidade A gente vê essas imagens Bem bacanas aqui E é isso aí Nós aí jabutizando Aqui no Equador Chique, né? É nóis Brota Olha, filhado Está lá na porta Chamando para o café da manhã Bem miudinha Tamanho do dedo A proporção Pequenininha E aqui tem uma menorzinha ainda Olha, essa amarelinha Aqui, o tamanhinho Olha Tamanho do dedo Em relação a ela Bem chique Aqui mais um Olha Bem miudinha Agora Acho que nós entramos na época de chuva Parada, menino Porque não peguei um de chuva Lá no deserto Para trás No Peru Bolívia Aquelas rebandas Aqui agora Está descendo água O tempo todo Gente, isso aqui Lembra a Serra do Rio do Rastro Olha Do nada Chega a nuvem E fecha tudo Olha A gente estava no limpo Não estava sol Mas estava no limpo Aí de repente Começa a garoa E vem a nuvem E tampa toda a visão E aqui chegamos A um vilarejo Chamado Ramada E Cuenca está A 46 quilômetros Na Bom A 17 E continua a chuva Nós subimos Mais um pouco Acabamos de passar A entrada de É o salado Estrada de terra Chega a repia Nós já íamos lá Nós já íamos lá Só que não Só de terra Estou feliz Muito Muito Achando que ia descer E novo recorde Aqui no Equador 3.400 metros Acima do nível do mar Eee Iludido Não é, Dals? Iludido Achando que ia descer Quando a gente estava Vindo para o Equador Achei que o máximo De recordar por aqui São 2.000 Falei, nossa Se chegar lá 2.000 Vai ser muito Caramba Não conhecia nada A gente não conhece nada Não tem conhecimento De nada Mas A gente vem E vai conhecendo Aos poucos Mais uma paradinha Aqui na rampa Só porque tem gente Doida aqui Nesse dia O time Parece muito louca A mulher Pode ver uma flor Para disparar aqui na mar Para filmar a orquídea A orquídea Essa tem poucas cores E agora saímos De dentro da nuvem E começamos a descida Nós vamos ter que descer Bastante Porque pelas informações Cuenca está a 2.600 metros De altitude E nós Chegamos a 3.500 metros De altitude Então são 900 metros De descida Até chegar na cidade De Cuenca Que agora está Um pouquinho mais De 30 quilômetros Uns 34 quilômetros Mais ou menos E continua a descida Gente Quando pega o ladeirão São quilômetros E aí o ar Começou a baixar De novo Dá o seu Já está no mínimo De novo o ar Não dá conta de fazer ar Não dá conta É muita freação Muitas 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 Vezes Freando E agora Uma parada Assim Na pista Gente Onde acaba A pista Já começa O degrau Para a valeta Que escorre a água Na beira Então Parado na pista Liga o alerta E vai fazer ar A senhora O motor vai fazer ar Porque está na altitude 3.100 agora ainda Já descei Quase 100 metros Em mil metros Mais ou menos Desce assim O motor nosso O frear dele É muito antigo Ele não segura O peso do jabuti Aí tem que estar Cada pouquinho Dando ar A vez jogando o ar fora Ele não consegue repor É E na altitude Demora mais Para fazer o ar também E na frente Mais uma parada Policial São vários policiais Fazendo o trabalho De fiscalização Aqui na beira Vamos ver Só fizeram Deram tchau No frio da nada Na chuva No frio Aqui mais um povoado Ou cidade Não vimos nenhum nome Por enquanto Aqui no Equador É bem sinalizado Tem bastante placas Informando de vilarejos Distâncias Indicando caminho É bem Bem bacana É Não tem placa Indicando buracão E o buracão É fundo Gente Olha Vamos descer Ladeira de novo E aqui na lateral Plantio de milho E fava Ou aba Como eles chamam Por aqui E olha o vale Que lindo Gente Tá um pouco De neblina Nublado Mas é lindo Esse verde De neblina Até um pouco De neblina De neblina E aí De neblina Não tem E aí E aqui é uma região com muitas moradias bonitas Construções bem bonitas Bem bonito E aqui as Tiolitas estão esperando o ônibus pelo jeito Nossa, cada cachorro bonito, hein? Inclusive era um manequim Era uma pessoa A Tiolita enganou o doce, achou que era um manequim Era uma pessoa que estava parada ali É, 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 é uma pessoa que estava parada ali E aqui a cidade de Cumbi, gente, ó Aqui é uma das entradas da cidade Nós por experiência já nem vamos com o jabuti para o centro Vamos passando aqui pela rodovia Muitas casas bonitas aqui nessa região A gente lembra muito aquelas cidades das serras lá da região sul do Brasil Muito bonitas, muitas casas bonitas Construções nas montanhas A 2.700 metros de altitude acima do nível do mar E ali tem o radar, gente Ele vai falando a velocidade, a máxima é 50 por hora Gente, dá uma olhada no restaurante aqui O porco, ele fica ali exposto, ó Aí vão tirando o pedaço, fritando E o pessoal vai comendo Gente, é muito interessante porque é roça, pasto, cidade, tudo misturado Bastante área aberta Região bem bonita E ali está o porco de novo exposto E a gente procurou em vários, vários lugares aqui E não encontrou carne de gado Só a carne de porco E um outro lugar que encontramos frango E aqui grandes áreas de pastagem E aqui a placa indicando que Cuenca está a 14 quilômetros agora E Machala vai seguir para a esquerda Tem um trevo logo para frente Resultado que agora vamos entrar Vamos entrar no piseiro ali Movimento Olha, agora o trânsito pegou, ó Muito movimento E não tinha de movimento na outra rodovia Aqui está bastante Gente, e aqui já começou Tem bastante construções Casas, comércio Aqui tem mais uma saída para ver Del Portete Vale deve ser Del Portete E nós já estamos bem próximos à Cuenca E estamos nos direcionando para mais perto do centro Bastante movimento agora também Cidade grande Cidade com pouco mais de 300 mil habitantes Já é uma cidade maior A maior que nós vamos visitar até agora aqui no Equador Até agora a gente passou quase tudo cidades bem menores Pequenas E aqui o trevo de ingresso à Tartin E para o zoológico também Muito comércio Aqui nas laterais da rodovia É a pista estreita Mesmo tanto Não é tão estreitinha Mas não tem acostamento Dá uma aliviada aqui no trânsito É cheio dos restaurantes Na lateral da rodovia E aqui o trevo de acesso à Cucupale Cuente Rio E as montanhas estão para todo lado Nós estamos agora andando no vale A 2600 metros de altitude acima do nível do mar Na mesma altitude da cidade de Cuenca Que já está bem chegando Então pronto amigos caroneiros Sejam todos bem vindos à Cuenca No Equador E nós chegando com chuva Olha bem que o Dawson falou O que a gente deixou de pegar de chuva lá para trás No deserto Peru Bolívia Argentina Até no Brasil nós andamos bastante tempo sem chuva Agora Dá no chover Já é o terceiro dia que a gente pega Bastante chuva no caminho O Dawson Nesse moto de led aqui piscando Fica doido para pôr no jabuti É bonito É Ferreteria continental E ali Cuenca, centro e banhos Quantos metros? 4 mil Eita Não tem ninguém indo por aqui Não Vixe Cuenca, banhos e não sei o que lá Não tem o que lá É Aí o jabuti é rumando para o centro agora Já perdido na primeira Já perdido na primeira Não tem ninguém vindo para cá Não sei não Vamos ver Um viaduto gigante Bom, vem vindo o carro de frente Então está passando Eita Já entrou mais gente perdida Já ficou enroscado no viaduto E nossa Pareceu que tínhamos entrado errado Mas não Dá o senhor sabe tudo Conhece tudo Conhece tudo Mas já parou ali Ligou o alerta Busca o mapa É ruim quando a gente está indo E não sabe para onde que quer chegar Se não sabe onde que quer chegar Aí fica difícil achar o caminho Na verdade Na verdade a gente O Dausto tinha visto Que tem parques Logo para frente Logo é longe ainda Mas normalmente Em beira de parques Tem espaço para a gente parar O carro grande Então a gente vai Direcionar até Aonde tem espaço Para dar e parar E dar aquela aclimatada E poder conhecer um pouco Da cidade de Cuenca Acalmar os nervos Acalmar os nervos Aqui hipermercados coral E a linha férrea A gente está bem aí Dá a impressão Que é a metrô Olha lá O ponto de embarque Bem ali na frente A direita Tem imposto de combustível E o Dausto está Notando assim Que em todos os povos Que a gente passou Até agora O preço é igual 1,75 galão Isso em reais Dá mais ou menos 2,75 o litro De diesel Muito bom o preço Mas é porque Esse preço É subsidiado Pelo governo Por isso Que também Está tão baixo O diesel aqui Ali o metrô Gente Vem no meio Do canteiro central Fechou A gente esperou Meia hora É hora que sai Congestionou A pista ali Aí quando o semáforo Estava aberto A gente não podia Avançar Senão trancava Outra rua De cruzamento Aí fechou Aí o jabutinho Vai Com o sinal Fechado Estava no meio Já estava no meio Em verdade Gente É Dalsy A gente confia Que nós chegamos Na cidade grande Não tenho certeza De nada Por que Dalsy Não tenho certeza De nada Chegamos Porque aqui Olha o passeio É coisa que não funciona Não funciona Para viajante Cidade grande Só se for Com carro pequeno E olha lá Porque olha O trânsito já para O tempo está chuvoso Ainda E nós ainda Olha Anda uns 40 metros 50 E para tudo De novo E nós Na expectativa De encontrar Aqueles 11 metros Para poder parar Com sossego Olha lá na frente A gente andou 15 metros E parou tudo De novo O semáforo Libera Mas lá na frente Está trancada A via Tudo congestionado E aí O trânsito Não anda Você falou o que? Nossa Chegou? Chegamos Chegamos Chegou 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 Adoro Cidade grande Gente Olha Por isso que a gente Sempre fala Que olha Cidade grande Tem os atrativos Tem muita coisa legal Às vezes tem coisas Bem mais interessantes Do que cidades pequenas Mas a gente preza muito Mas muito Pelo sossego Pela tranquilidade Para a gente Que está passeando Olha Uma das coisas Mais importantes É a tranquilidade É o sossego Mas É necessário Alguns lugares É necessário Senão a gente Também acaba Passando batido E não conhece Quase nada Aí Trancaram ali Não deixaram passar E a gente Também não passa Aí a gente Deixou um passar O outro E aqui Deu uma aliviada Agora no trânsito Já ficou Bem mais tranquilo A pista De lá Está tudo Meio parado Também Congestionado E aqui Estão refazendo A pista Arrancaram Uma camada De cima Aí está tudo Meio irregular E aqui A rua A gente está ali À frente Para ter um portão Bem grande É uma espécie De condomínio Só para moradores E o metrô Não pega trânsito Vai liberado E aí Tá bom É É É É Mas vai É Não fica É É Estou a hora! Pra lá, que lá é dupla Aqui também é dupla, mas não sei É reto agora? É reto Não sei Acho que não Ah, é verdade Vamos nós pro túnel de novo Aqui é dupla Gente, aqui a gente viu Várias, várias cúpulas Igrejas, torres de igrejas Muito bonitas Na direita aqui E aqui o parque Um deles é um pequeno Só resta A encontrar aquele espaço Pra estacionar, que até agora não vimos E o centro da cidade lá, gente Pelo jeito É bonito Gente, ali na esquerda Tem uma construção gigante E tem cúpula Parecendo de igreja Mas dá a impressão De ser alguma escola Vamos ver lá mais próxima Da entrada Se tem alguma placa Pra gente ver Uma construção muito bonita, gente Não conseguimos saber direito Se é só igreja Se é escola Universidade É universidade mesmo Olha lá Polifórum Universitário A Universidade Católica de Cuenca E ali a Universidade Católica de Cuenca Odontologia Muito, gigante, gente Gente, olha Nós já estamos circulando Há um tempão Mas um tempão mesmo Aqui em Cuenca E até agora Não encontramos Nenhum Nenhum lugar Pro Jabuti Poder parar Tem estacionamentos Alguns que a gente viu Mas tudo pra carro pequeno Deito grande Nem cabe A nossa expectativa É que logo à frente Tem o Parque Miraflores E a gente espera Que lá tenha espaço Pra gente poder parar Na beira do parque E nós já passamos A entrada do parque Que a gente estava Na expectativa de Encontrar E agora Vamos pegar A rotatória Porque ele está Do lado esquerdo Pegar a rotatória E voltar Pra ver Se a gente consegue Um espaço pra parar Senão está ruim Até agora Nenhum Nenhum lugar Que a gente Pudesse parar Entrada Vamos ver Lá do outro lado Lá tem Veículos parados Aqui gente Já é o parque Agora nós já estamos Na lateral Mas aqui na pista É proibido parar Está cheio de placas Proibido estacionar A nossa expectativa Agora é Conseguir uma vaga Aqui Vamos ver Nem entra Gente Ó Aqui nem entra Jabuti Vamos ver Mais pra cima Esse lugar é Do parque Tem parquinho Para as crianças Pista de caminhada Bem bonito O parque Limpinho Verde E aqui Está a Duble via É aqui Que nós vamos Entrar E aqui tem É proibido Estacionar Para a esquerda Mas para a direita Ó Estacionamento Bem aqui Estacionamento Cooperativa Liccardo Mas aqui Dá pra parar Ufa ufa Gente Olha Os atletas Estão aí Ó Olha A atleta Está abrindo Estacionamento Música Transcrição e Legendas Pedro Negri